Ela vem poupando e deixou a tia o prazer meu Ela vem poupando e deixou a tia o prazer meu Ela vem poupando e deixou a tia o prazer meu He love me, he give me all his money That Gucci butter can't be my sugar daddy Party, 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 party Party, party, party Party, 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 party Party, 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 party Party, 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 party 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 Party, 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 party T.O.X 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 Ela vem fobando e deixou a tia o prazer em meu cão Ela vem fobando e deixou a tia o prazer em meu cão Ela vem fobando e deixou a tia o prazer em meu cão Ela vem fobando e deixou a tia o prazer em meu cão Ela vem fobando e deixou a tia o prazer em meu cão